Oh, Mami, o que tem pra comer? Foodhacks, Luluca! Que? Hã? Foodhacks? Não, pessoal, eu não vou comer foodhacks. É porque o vídeo de hoje é Foodhacks! Eu fiz aqui lifehacks, hairhacks e agora eu tô pra comida hacks. Que? Comida hacks, Luluca? Só porque tudo em inglês soa melhor, né? Foodhacks, hairhacks. Foodhacks são coisas úteis de comida e coisas não úteis igual ao lifehack, só que de comida. Ai, gente, comida não é comida. Então vamos lá pro primeiro foodhack porque eu quero comer. Hum, esse aqui. Óleo. 4 ou 5 óleos numa cadequinha. Tá narrando, Luluca? Eu tô narrando, tô narrando. Ah, ela tá colocando leite, ela falou pra não pôr muito. Aí amassa tudo e põe 40 segundos no micro-ondas. Bolo de óleo? Eu achei que na hora que ela colocou no micro-ondas, o que eu pensei? Ah, vai inflar, gente. Vai ficar um bolo lindo. Aí na hora que eu vi, um bolinho mexuruquinho, gente. Mas, né, vamos ver. Talvez o meu infle. Fica um bolo lindo. Não, mentira, gente. Vai ficar pior que o dela. Mas o bolo sem fermento é o brownie. E ele fica baixinho, lembra? E é ruim? Ah, não, é bom. Eu adoro comer com sorvete. Então, vamos ver, gente. Mas, mami, tem que tirar o recheio da óleo? Ela tira o recheio? Porque não dá pra ficar meio esquisito? Não sei. Como eu vou colocar no micro-ondas, eu tô usando esse pote aqui em pão. Ela tá usando em uma caneca. Mas eu prefiro usar nesse pote, porque eu tenho a confiança que ele não vai acontecer nada quando eu colocar ele no micro-ondas. E a minha mãe tá aqui comigo. A minha mãe vai me ajudar, né, mami? Então, sempre faça um com o adulto por perto. Duas óleos. Eu quero que ele fique grande, eu vou colocar cinco. Não, mentira. Eu vou colocar só quatro mesmo. Não, melhor. Porque se ficar ruim, né, Luluca? É, se ficar ruim, eu tenho um garfinho. E vamos aloçar. Isso é legal. Isso é muito legal. Eu nunca fiz isso. Nossa. A óleo dela tinha esse recheio branco ou era aquela óleo de chocolate? Ih, vamos ver. Espera aí, vamos dar uma conferida. Dá pra ver pela embalagem, ó. É o original. É o recheio branco, ó. Tá, então vamos ver o leite. Leite. Tem que ser de vaca. Então vamos pôr. Foi demais, né, gente? Acho que vai dar errado. Vou ter que pôr mais óleo. Ela falou não too much e eu pus muito. Você pôs too much? Eu pôs too much. Então eu vou pôr mais duas óleos. Se ficar ruim, é... Ficou. Ai, gente, você é muito ajeitada. Meu Deus do céu. Tirei um pouquinho do excesso do leite porque eu pus muito. Mas, pessoal, tentem pôr pouquinho, né? Porque eu sou bem desajeitada, então eu acabei colocando bastante. E, gente, acho que isso aqui não vai ficar muito bom. mas... Vamos ver, né, pessoal? Vou pôr lá no micro-ondes. Olha aqui. Eu acho que não vai dar certo isso aqui. Olha como ficou estranho. Mas... Vamos testar. Vou pôr aqui. 40 segundos e ela fala, né? Isso. Iniciei. E vou ficar aqui de zóio. Então, pessoal, se vocês forem fazer, fica de olho pra ver como ele tá ficando. Não dá pra ver muito bem, mas fica de zóio. Não dá pra ver como ele tá ficando. Fica mesmo que eu dancei no YouTube, pessoal. Agora isso aqui é tentado, ó. Essa dancinha, gente, eu tava fazendo um vídeo com a minha mãe por hora menor, mas eu fui assim, ó. Tá acabando, tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver? Ah, eu não acredito. Olha ali, pessoal. Vamos tirar ele daqui. Cuidado que pode estar quente, hein, Lulu? Isso, pessoal. Cuidado se vocês forem tirar, porque ele pode estar meio quente. E agora, né, vamos ver se tá bom, que é o que importa. Eu nunca pensei que poderia ficar assim. Meu Deus, pessoal, tá muito bom. Totalmente aprovado. Vou fazer todo dia. Brincadeira. Meu Deus, eu nunca pensei que isso ia dar certo. Isso com sorvete, hum, deve ser a melhor coisa do mundo. Dá pra sentir, assim, o gostinho do recheio. Ai, é muito bom. Prova, produção. Gente, eu amei demais. Tá quente. Tá quente. É muito bom, né? Eu não gosto dessa bolacha, mas o bolo é bom. Tchau, Luluca. Não, 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 não. É muito bom. Hair hack. Não. Hair hack. Hair hack aprovado. Food hack aprovado. Muito bom. Peraí, peraí. Peraí. Por que eu tô fazendo isso? Eu não sei como isso. Muito bom. Valeu, Ana Maria. Porque o programa da televisão de comida fazia isso todos os dias quando a comida tava pronta. Ai, gente, falaram que eu puxei a minha mãe, mas eu acho que eu puxei meu pai mesmo. Peraí. Já que eu puxei você, vamos comer aqui. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, vamos aqui pro próximo porque eu comi só uma colher, duas colheres, três colheres a dia. Foi aumentando. E eu tô amando muito o vídeo de hoje. E bom, a produção falou que esse aqui é bom. Esse aqui a produção falou... Não, na verdade, não que o outro seja ruim, né? Eu amei muito. Mas a produção falou que esse aqui é bom pra ser melhor ainda. E eu tô confundindo a mente de vocês. Então vamos lá. Vou parar de falar, né, gente? Tô meio louca. Abriu a... Pessoal, vocês guardam esse pão assim, pão de forma na geladeira? Eu guardo no armário, gente. Eu fiquei designaada que a moça guarda porque eu sempre guardo no armário, gente. Esquece, pessoal. Tô louca. A gente tem um sem casca, então vou usar esse. Meu Deus. Passeu! Passeu de madeira! Nossa, gente... Eu quero fazer isso logo. E a moça pegou um pão com casca e tirou a casca. Mas eu já tô pegando um que vem sem casca, então facilita. Peraí que eu vou pegar um pratinho. Prontinho! Duas fatiazinhas. Tá bom? Tá bom, né, Luluca? E passa só no centro, certo? Isso. Sempre que eu compro assim uns pastéisinhos nos lugares, eles passam um pouco creme de avelã e eu fico triste. Então eu vou passar bastante porque o meu pastel, senão ele vai ficar seco. Mas não tanto, pessoal. Eu vou passar mais ou menos e é claro que eu não vou... Mesmo ele sendo pequeno, médio, eu não vou comer sozinha, né? Eu vou dividir com a minha mãe e com o meu pai porque eles... ele também tem que acabar o food hack, né, gente? Não, ficou aqui, ó. Se der certo, vocês podem fazer com qualquer coisa. Pode fazer com queijo, com qualquer outra coisa, mas eu tô fazendo com esse igual a moça fez lá. Então vamos lá. Fechando aqui. A pardinha dele, pessoal, ele é um pouco dura. Cuidado pra ponta do garfo não furar, Luluca. Ah, é verdade. E eu tô aqui apertando com a mão porque o garfo tá furando ali e assim vai vazar na hora que eu colocar. Tá pronto o meu pastel. mas eu vou colocar... Vem cá, pessoal. Mãe, você pode colocar pra mim, por favor? Claro, Luluca. Pessoal, eu não gosto muito torrado, então eu vou por 4 minutos. Mas você pode colocar no tempo que você quiser. Aí vai da sua preferência. Então vamos lá. agora é só esperar pular. Pular? Pular! Pular! É, não importa onde eu estiver na casa. Mas eu sempre dou um assunto, pessoal, mesmo, que minha mãe vai falar 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou dar um assunto, gente. Não importa. Esperar, esperar, e ter cautela, e esperar. Vou te dar um trava-língua enquanto isso. Tá bom, vamos lá. A babá boba bebeu o leite do bebê. Agora é mais rápido. A babá boba bebeu o leite do bebê. Aranha, 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 aranha. Aranha, 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 aranha. Aranha, aranha, aranha. Ah, foi. Minha mãe vai tirar aqui. Vamos ver se vai dar certo. E olha como ficou. Será que vai dar, mami? Vamos ver, Luluca. Meio torto, né, meu corte? É, mas tudo bem. Eita. Meu Deus. Gente. É, não ficou igual o da moça, né, mami? O dela tá mais... Tá mais bonitão, né, Luluca? Tá mais bonito. Mas vamos provar, gente. Produção! Meu dente é tudo sujo. Super, 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 super aprovado. Gente, eu tô feliz com o vídeo de hoje. Tá dando certo. Muito bom, meu irmão. Já tenho a sobremesa das minhas jantas. Deixem muitos, muitos, muitos lulikes. Porque se vocês deixarem bastante lulikes, eu posso fazer um dois. Eu quero fazer um dois, então, por favor, deixem muitos lulikes. É, gente, eu fiz da ordem meio errada, né? Porque primeiro eu comi a sobremesa e agora que eu vou comer o salgado. Ah, mas tudo bem, pessoal. Na barriga vai misturar tudo mesmo. Esse, eu acho que não vai dar certo, pessoal. Vamos ver. Nossa, gente, azul bonito. Gostei do azul que eu uso. Pessoal! Ele usou macarrão. Eu vou usar macarrão instantâneo. E eu quero fazer de duas cores. Eu vou inventar, gente. Bom, na hora que ele colocou um molho, acho que é bolonhesa, é, ficou uma cor meio verde. Então, eu acho que eu não vou usar molho. A minha mãe que vai fazer pra mim, porque aqui... Ah, tem uma bolinha de sabão. Como aqui é fogo, a minha mãe que vai mexer pra mim. A gente vai usar um pacote de macarrão instantâneo. A gente vai cortar ele no meio. E a gente vai usar duas panelas, porque uma a gente vai fazer pink e o outro a gente vai fazer azul. Então, bora lá? Bora lá, Luca. O corante não tem gosto. Então, se vocês quiserem fazer, eu acho que não vai mudar nada o gosto. Mas, só tem que ver se vocês não têm alergia a nada pra ingerir. E tem que ser alimentício, tá, pessoal? Se vocês podem fazer. Isso mesmo, Luca. Eu não sei se macarrão e macarrão instantâneo muda muito, né, gente? O macarrão instantâneo fica pronto mais rápido. Então, pode ser que não tenha tempo de pegar a cor. É, talvez. Mas, talvez, também, a gente tente deixar ele mais um pouco, ele vai ficar um pouco mole, né, mãe? Colorido. É, mas colorido. Ai, gente, acho melhor cortar a panela, mami, porque senão... Tem alguns, Luluca, que tem um truque. Que você tira assim no meio, sabe? E dá pra dividir, mas esse aqui eu tô achando que não vai dar. Uh, uh, ó. Ó. Que habilidade. Uhul. E quando a gente segura aqui o macarrão, põe uma musiquinha. Ó, já que eu vou te cozinhar... Cozinhar! A dancinha aqui, ó. Vou pôr, então, este daqui aqui. Top. E este aqui, aqui. Corantes alimentícios. Isso aí. Ai, tá bom. Meu Deus, eu acho que não faz, hein? E nesta daqui, nós vamos para o azul. Mami, será que vai dar? Água tá bonita. Eu tô aqui filmando e o Luluca pai tá mexendo um ali, minha mãe tá mexendo outro, eu tô filmando aqui pra vocês. Já tá pegando a cor, hein, mami? E esse rosa aqui? Ih, rosa também, hein? Mas acho que será que vai ficar rosa ou um rosa claro, mami? Aqui, esse aqui, ó. Eu acho, Lu. E esse também é um azul claro, ó. É, mas tá turquesa, não tá? Tá turquesa, tá lindo. Tá mesmo? Embaçou a lente. E esse aqui? Vocês estão meio embaçados, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ah, melhorou. E olha ali, gente, a Melica dormindo. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Você é a cor do a fera, Luluca. Chique. Acho que já tá pronto e eu vou... Ah, embaçou. Acho que já tá pronto e eu vou tirar. Beleza. Então vamos ver como vai ficar. Ai, eu tô muito ansiosa. Quando eu fico ansiosa, eu fico pulando. Eu peguei aqui um prato branco, pessoal, porque se realmente ficar colorido, vai ficar... vai destacar e vai ficar bem bonito no prato branco. se ficar colorido, né? E eu espero que fique. Então bora ver. Como você quer que eu faça, Luluca? Não, pode ser metade de uma cor e metade de outra? Vou tentar. Tá bom, então vamos lá. Posso começar assim, metade pra cá, rosa. Tanto faz, você que sabe, mami. Gente, eu não vou coar. Eu vou fazer assim pra ir montando direitinho. Ui, que lindo. Não acredito. Nossa, tô muito feliz. Eu achei que não ia ficar, mami. Ficou muito colorizado. Será que é essa a palavra? Não sei se existe, mami. Já comi só verde, já comi só amarelo, já comi só marrom, já comi só branco. Quando a gente fazia aqueles vídeos, não tinha assistido esse food hack, né? É verdade, né, mãe? Mas em um a gente fez um arroz roxo, não foi, produção? É, um arroz dojo. Gente, tá lindo demais. Vamos ver se o azul ficou tão bonito quanto o rosa. O que será que acontece se a gente colocar várias cores em uma panela só? Vai virar um macarrão arco-íris ou vai ficar cinza, igual quando a gente fazia slime. É verdade. Ai, meu Deus. O azul tá um pouco menos forte, né, mami? Mas tá um azul lindo, Lu? Está mesmo. Olha do lado do rosa. Ai, que lindo. Gente, eu amei demais. Isso aqui é uma dica boa pra aquelas mães que, de repente, os filhos têm dificuldade pra comer quando são pequenos. É verdade, né, gente? Porque ele chama atenção, né, com a cor. Chama mesmo. Nossa, muito legal, mami. Uma ideia ótima. Nunca foi o seu caso. Porque eu sempre fui pita e comi lona, gente. Eu ainda sou. Então, eu tô muito ansiosa pra ela colocar as coisas no prato porque minha mãe tá demorando um pouco, né, gente? Acho que ela tá falando demais. Tá enrolando. Coloca logo, mami, esses macarrões aí que eu quero comer. Calma, Luluca. Quem tem pressa, come cru. É um ditado da minha avó que eu continuo amando. Já vai comer? Não, não. Faltou o tompero. Ai, é tompero. Bon appétit. Bon appétit, tompero. Tompero, por tu também. Chegou a melhor hora. A melhor hora. A hora de comer. E eu coloquei aqui um pouquinho de tempero. E o azul ficou um pouco verde, né, gente? Depois aqui, não sei, o meio, sabe? Acho que é por causa do amarelo do tempero. Eu vou provar primeiro o rosa. Vamos ver se tem gosto diferente. Gosto de macarrão instantâneo. Muito bom. Do mesmo jeito, pessoal. Então, vou comer aqui agora o azul. Que com certeza vai ter o mesmo gosto, né? Mas vamos fingir que tem um gosto muito diferente. Gente. Mesmo gosto. Então, agora, pessoal, vamos misturar tudo e vamos ver se vai ficar bonito? Ficou bem colorido e bem bonito, gente. Eu gostei. Produção, pode guardar aqui porque essa aqui vai ser a minha janta. Tá com gosto de macarrão instantâneo. Não mudou nada. Muito bom. Então, vamos procurar uma food hack? Ei, Luluca. Oi. Não tem mais por hoje. Não, não. Isso é mentira, gente. Não é possível. Não, não. Não, tem que ter mais food hack. Não é possível. Peraí, eu preciso assistir mais vídeos. Pede para o pessoal deixar muitos likes. Não, tem que ter mais food hack. Então, pessoal, eu quero comer mais. Não, mas eu vou comer, tá, gente? Calma, né? Eu não estou comendo só para gravar um vídeo, tá, pessoal? Eu vou comer. Meus pais não me fazem passar fome, não, tá? Porque também, se fizesse, eu ia chorar. E eu sou muito estranha. Então, por favor, pandinhas, batam a meta de 100 mil likes. Se vocês conseguem, pandinhas, hoje é o vídeo que vocês mais têm que bater a meta, pessoal. Olha lá, pessoal. Passa a meta. Ultrapassa a meta. Batam aí 300 mil likes. Então, deixe seu like. Se inscreveu no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, yuppie. Tchau, pessoal. Yuppie.